Música Meu bem, eu queria que você rodasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batalzado caído no canto, um da penteagueira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu maniquim também me deixou Mas no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sei minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto Quando eu vou deitar Porque no escuro não vejo meus olhos Tão velho chorando Não vou na cozinha pra não ver Dois copos vazios sobre a mesa Fazendo lembrar e com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda, o seu maniquim também me deixou Mas no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sei minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu amor Ô menininho lindo Vai viver É segura que você vai ser